Música Os moradores da zona de achada limpo aqui na Casa Para Todos estavam a passar por problemas de esgoto. Contactaram a empresa de ADS para resolver o problema. Hoje, enquanto a empresa de ADS estava a fazer a manutenção desse esgoto, por surpresa, encontraram um feto. Retiraram o feto, segundo contam com uma enxada, e chamaram a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária e os bombeiros que estiveram aqui para fazer a remoção desse feto. Por volta das 10 horas, os funcionários da ADS, que estavam a fazer a manutenção na rede, abriram a tampa do esgoto e encontraram o feto, segundo contam os entrevistados. Cinta de Oliveira, moradora desta zona, conta que há muito tempo estava a chamar a ADS para desentupir uma fossa nesse local. Já não tinha tanto amado, sempre para a ADS, para vermos a cesta desentupir aquela fossa. Já nunca se conseguiu. Já hoje, a escala vem desentupindo aquela fossa. Se uma escala de flá, não tem que abrir aquela. Primeiro, eles chupavam a água de lá, para ver se está cheio de massa. Para aquela água vai para lá. Já a escala vem abrir aquela fossa, eles vêm achar aquela criança, para ver se é uma coisa que pode acontecer de ontem para hoje para a morte. Estava fresco o sangue, estava vazado. Um problema de esgoto relatado na Record TV através do quadro Caça Notícias, denunciando este caso. Contactada pela equipa da Record TV, a empresa Águas de Santiago deslocou-se ao complexo habitacional para enterar-se da situação. Chegando lá, os técnicos encontraram um feto no esgoto, contam surpresos dos funcionários da ADES. Nós vêm para embasar a água. Quando a água vai para trás, para embasar a água, eles vão colocar a água na rede. Então, quando a água vai embasar, eles vão estampar aquele tampa, eles vão ver o que está aqui. Não tem que ir para a água, para aquele menino, para ele não pincar, ele vai para o menino. Não tem que ir para o detalhe, não tem que ir para o rosto. Se alguém botar lá, ou alguém está sanado, não tem que ir para o que está aqui. Não, a minha mãe vai ficar com alguém. Porque não tem que ir para alguém. Por exemplo, não tem que ir para a polícia. Não tem que ir para a polícia. Não tem que ir para a polícia. Para o que está aqui. Um caso que já é do conhecimento das autoridades judiciais que já estão a investigá-lo. No local, estiveram também os bombeiros municipais que fizeram a remoção do feto. O que está aqui. Não tem que ir para a polícia. Não tem que ir para a polícia. Obrigado.